Olá, você que acompanha 3 Quartos Cegos, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu queria falar de algumas coisas que nos ajudam a nos localizar em ambientes e não ambientes grandes como rua, mas ambientes pequenos como mesas de conversa também que são basicamente nossa audição, nosso tato, nossa noção espacial. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, compra na Gearbest, ativa o sino das notificações e com nossa audição nós conseguimos saber os sons que estão à nossa volta e os deficientes visuais que já há algum tempo, que já estão mais acostumados com isso, conseguem mais ou menos medir a distância, medir a altura com a audição, ok? Com o tato, a gente consegue sentir texturas, a gente consegue perceber onde estão as coisas. Quando a gente bate com a bengala, isso tem nomes técnicos, mas eu não sou estudioso, então eu não sei os nomes técnicos, mas eu sei que quando a gente bate com a bengala, alguma coisa, eu sei mais ou menos a distância que eu estou daquilo, porque eu conheço mais ou menos o tamanho da bengala e eu sei, fazendo pressão contra o objeto, contra o obstáculo, qual é a distância, quanto tempo falta ou qual, mais ou menos em centímetros, metros, eu tenho para alcançar aquele objeto, para tomar cuidado, para poder me desviar, ok? Aí sim, centímetros, metros exatamente não, mas é uma forma de dizer para vocês, a gente sabe mais ou menos a distância com a bengala. Nossa noção espacial é formada pela audição, pelo tato e pela forma como a gente interage com o nosso próprio corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu quero dar um exemplo bem prático aqui. Quando uma pessoa, em alguma festa, vai me dar um copo de bebida, muitas vezes a pessoa coloca na mesa. E a minha primeira reação, quando a pessoa coloca o copo na mesa perto de mim, é levar a mão cuidadosamente até o copo para medir qual é a posição que o meu braço tem que ficar para encontrar aquele copo. Então, a posição do meu braço, a maneira com a qual o meu corpo interage com o ambiente também é muito importante. Outra coisa, quando a pessoa me dá, às vezes me dá o refrigerante, eu prefiro que ela me dê na mão para que eu coloque o copo na mesa. E ao colocar o copo na mesa, eu já faça a foto mental do meu exemplo, da minha posição, da posição do meu corpo, da posição do meu braço em relação ao objeto, para que quando eu preciso resgatar aquele objeto, eu consiga reproduzir aquela posição. É lógico que não é 100% preciso, mas para isso eu coloco os dedos na mesa, encontro com os dedos e vou e acho o objeto. Então, nossa noção espacial é não só formada da audição e do tato, mas também é formada pela maneira como o nosso corpo interage com o ambiente. Seja tendo objetos que nos liguem ao ambiente, como a bengala, o nosso próprio corpo, o nosso próprio braço. A gente sabe o tamanho das partes do nosso corpo, a gente conhece o tamanho das partes do nosso corpo, então as partes do nosso corpo nos ajudam a ter noção de onde estão as coisas. Então, se a gente saiu numa sala, entrou numa sala, a gente andou algumas determinadas coisas, alguns determinados passos e virou para um lado, virou para o outro, somado ao barulho das conversas, o barulho ambiente, a gente consegue ter alguma noção de como é aquela sala. A primeira vez quando a gente entra em alguma sala é uma pouquinho mais complicada. Contudo, pelo menos no meu caso, como sou baixa visão, lembrando que eu estou falando do ponto de vista de um baixa visão. Contudo, quando a gente faz o caminho de ida até algum lugar, não é muito difícil a gente fazer o caminho de volta, reverter aquele caminho. porque a gente já tem mais ou menos, olha, eu vim para cá, então eu tenho que reverter aqui e reverter lá, somados aos sons e ao nosso corpo interagindo com o ambiente. Isso não funciona muito bem, no caso dos baixa visão, quando o ambiente, além da questão sensorial, auditiva, tátil, são muito semelhantes visualmente, não tem grande ponto de referência. Mas ainda assim, se a gente for com calma, dá para resolver. Se os cômodos forem, os cômodos, os corredores forem muito parecidos, isso pode acabar nos confundindo, porque nós vamos entrar em conflito tanto da nossa parte visual com a nossa parte mental. Aconteceu isso esses dias aqui comigo. Eu tive que vir aqui no estúdio à noite e estava escuro. Apesar de eu conhecer bem o ambiente, a imagem que esse ambiente estava proporcionando à noite era diferente da que eu conhecia. Então, apesar de eu já ter um mapa mental desse lugar, da entrada no estúdio, a escuridão me confundiu. Então, eu realmente senti uma sensação ruim na cabeça do conflito que eu estava entre o meu conhecimento do lugar e a falta de um ponto de referência visual. Então, os baixa visão precisam do ponto de referência visual, mas um cego não vai precisar de um ponto de referência visual. Ele vai usar audição, tato e o conforme, como o corpo interage com o ambiente. Mas um baixa visão pode usar pontos de referência visuais, que eu tentei usar nesse caso, mas como eu não consegui me relembrar alguns, porque a escuridão modificou a forma do ambiente para mim e eu não consegui pegar esse ambiente. Eu acabei me confundindo e travei. Sorte que tinha uma pessoa comigo que me guiou. Mas se eu estivesse sozinho, talvez eu estaria com a bengala e aí eu acharia este ponto, um ponto de referência tátil, com a bengala, por exemplo, uma parede que faz um L e eu saberia, olha, eu estou aqui. Então, a porta que eu preciso estar aqui já me aliviaria. Mas como eu estava com uma pessoa, eu estava sem a bengala, então eu fiquei totalmente perdido. Porque um dos meus rastreadores, que é a bengala, não estava presente comigo. E outro rastreador visual, o da um estava funcionando direito, porque estava muito escuro e eu não tinha meus pontos de referência. Então, vocês estão entendendo mais ou menos como nós, deficientes visuais, montamos nossa noção espacial, nossa noção de ambiente. É muito importante para nós a arquitetura do lugar. Então, tanto quanto muda alguma coisa nesse ambiente, é muito complicado para a gente se localizar. A gente tem que se readaptar ao ambiente. Então, é muito importante que pessoas, parentes de deficientes visuais, tentem, façam o possível para manter uma arquitetura padronizada em suas casas. Porque você coloca alguma coisa no meio do caminho que a pessoa não está esperando, ela vai tropeçar, ela vai derrubar. Tanto que dias de limpeza são dias bastante complicados para mim como deficiente visual. Porque mãe a mãe, a faxineira aqui, sempre deixam uma escadinha encostada na parede, uma vassoura, um balde. Então, eu não estou esperando esses obstáculos. E eu vou. Então, é quase que inevitavelmente eu tropeço em alguma coisa, derrubo um balde, derrubo uma vassoura, dou uma topada na escadinha. Então, estes são os piores dias para uma pessoa com deficiência visual. Quando a arquitetura padrão que ela está acostumada mudou. Quando obstáculos temporários são acrescidos. Esses são dias ruins para nós. Então, era sobre essa interação com o ambiente que eu gostaria de falar um pouco da minha experiência para vocês. Como eu formo o ambiente. Ok? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest e ative as notificações. Muito obrigado e falou! Obrigado!